Torcedor Botafoguense, muito boa noite! Pensa que acabou? Acabou não, irmão, voltei aqui, ó! Bastidores da arquibancada, hoje em dois tempos, hein? Primeiramente, vamos trazer as primeiras informações do Botafogo, depois o recado pra você, torcedor botafoguense, você que mora no estado do Rio de Janeiro, que é apaixonado pelo seu cão, pelo seu gato, vamos trazer um serviço de utilidade pública pra você aqui nos bastidores da arquibancada. Fique ligado! Primeiramente, deixo aqui um forte abraço a você, seguidor dos bastidores da arquibancada, que participa ativamente no nosso canal, que deixa a sua opinião nos comentários, continue participando, pois você é o termômetro dos bastidores da arquibancada. Vamos lá! Aqui é pouco papo, muita informação. Luiz Castro celebra acerto com o Botafogo, que orgulho, que vontade de dar à torcida tudo o que este clube merece. Vale enfatizar também a declaração aí do John Textor, que destacou a contratação do Luiz Castro, homem certo para o Botafogo, sabe como construir times campeões. Gente, é o seguinte, nós vamos continuar, nós temos aqui notícias sobre Vitor Cuesta, Igor Rabelo, acompanha aqui nos bastidores da arquibancada. Mas antes, nós vamos deixar aqui um depoimento do secretário de Agricultura do Rio de Janeiro, Botafoguense, Marcelo Queiroz, para você, aqui nos bastidores da arquibancada. Em seguida, eu volto com as notícias do Botafogo. Fala, galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Estamos aqui com o secretário da Causa Pet, Marcelo Queiroz, grande botafoguense. E essa causa aqui é muito importante, um convite para vocês aí participarem também. Marcelo, ele vai mostrar aí o que está acontecendo hoje no estado do Rio de Janeiro, que é recorde que você está fazendo. Ele é responsável, simplesmente, gente, pela castração recorde do estado. Hoje ele tem mais de 30 mil, né? E a ideia é chegar a 100 mil castrações para a população. Enfim, os nossos melhores amigos sendo tratados da forma que tem que ser. Marcelo, fala um pouquinho desse projeto aqui no canal dos bastidores, por favor. Eu estou com os nossos dois craques e amigos aqui. A gente está na Musema, esse é um dos castramóveis do estado. A gente também atua em clínicas particulares. São dezenas de clínicas em todos os estados. São quantas clínicas hoje? Hoje a gente tem cerca de 30 clínicas já cadastradas. A ideia é chegar a umas 70 nos próximos dias. Esse é o primeiro castramóvel, mas vão vir mais nove. E a nossa grande meta é chegar a 100 mil castrações durante esse ano. Já foram 30 mil, a gente já deve estar passando bastante, porque aqui são 200 por dia que estão sendo feitos. E muito importante, né, Rafa? Primeiro, para a gente conseguir coibir os nossos animais abandonados na rua. Se a gente não fizer esse trabalho, o problema vai cada vez ficando maior. A gente vai precisar mais abrigo, mais ração, mais gente atuando. E a gente precisa atuar na base. E o principal, que as pessoas geralmente não sabem, mas é muito importante, é que quando você castra o seu cachorrinho, o seu gatinho, eles vivem mais. Então você também está ajudando a saúde deles. Então, cara, obrigado bastante. A gente vai precisar muito da ajuda da torcida para divulgar esse trabalho. Acho que o cachorro tem tudo a ver com o Botafogo, então a gente tem que atuar muito nisso. Vocês aí que participam do nosso canal vão ser também beneficiados. Aí na descrição eu vou deixar o contato do Marcelo, o Instagram dele. E vocês que quiserem, se tiverem aí os seus melhores amiguinhos, cão e gato, e quiserem participar do projeto, né, precisar aí na castração, a gente vai estar aí direcionando para ajudar vocês aí no projeto. Isso aí, deixar também aqui, você que deseja adotar também o animal, o Marcelo faz um trabalho exemplar, nós temos aí essa possibilidade também. E vamos sim abraçar essa causa, porque é uma causa de amor ao animal. Não é verdade? É isso aí, a cachorrada com tudo. Fogo neles. Fogo neles. Fogo neles. Onde nesse mês e no próximo mês de abril, você que tem o seu gato, você que tem o seu cachorro, você que deseja fazer a castração gratuita do seu animal, é a melhor oportunidade. Nós sabemos que temos inúmeros cães e gatos aí espalhados no Rio de Janeiro. E você também que tem o seu cão, o seu gato e não tem condições financeiras para fazer aí a castração do seu animal de estimação, a oportunidade está aí lançada com o Castra Móvel. Quero parabenizar o Marcelo Queiroz, botafoguense, secretário de agricultura, parceiro aqui dos bastidores da arquibancada, e principalmente parceiro da causa animal e da torcida do Botafogo de futebol e regatas. Bola dentro, Marcelo. Estamos juntos aí nessa caminhada. Vamos lá, gente. Continuando aqui nos bastidores da arquibancada, Luiz Castro aí chegando no Botafogo, excelente contratação. Vem aí com um currículo muito interessante, um homem vitorioso no futebol e que chega realmente com vontade de mostrar trabalho no Botafogo. Vamos lá, a declaração do Luiz Castro, isso é muito importante. Em seguida, Vítor, Weston e Igor Rabelo aqui nos bastidores da arquibancada, hein? Fiquem ligados aqui no canal. Seguinte, a partir de hoje a estrela solitária viverá no meu peito. Que orgulho, que vontade de dar à torcida tudo o que este clube merece. Vamos, Botafogo! Postou o Luiz Castro no Twitter. Muito bacana. Você vê que ele está chegando realmente com vontade. Assinou um contrato aí de dois anos com o Botafogo. Chega no Rio no domingo. Provavelmente deve estar acompanhando aí o Botafogo no Clássico com o Fluminense aí pelas semifinais do Campeonato Carioca. Uma excelente notícia. Gente, é o seguinte. Vitor, 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 Cuesta! É isso aí. Zagueiro, xerifão lá do Inter. Não vive lá um bom momento. O Botafogo fez uma sondagem, sim, efetiva pelo atleta. Pode pintar em General Severiano, hein? Pode pintar. As negociações evoluíram no dia de hoje. A gente se certificou. Essa é a notícia para a torcida do Botafogo. Igor Rabelo, por sua vez, deixar aqui o mérito ao Tiago Franklin, canal do TF, trouxe aí. Realmente a gente procurou saber também com pessoas ligadas ao Igor e ele confidenciou para algumas pessoas. Realmente testifica o que o TF falou, que ele tem vontade de voltar ao Botafogo. O general poderia estar voltando a General Severiano. Realmente a notícia, ela é verídica, mas aí ele está muito valorizado, né? O Atlético, com certeza, sabendo da chegada de John Textor, também não vai facilitar também uma possível saída dele. Mas essa notícia realmente é verídica aí do canal do TF. O Igor Rabelo, sim, confidenciou para pessoas próximas que realmente gostariam de voltar ao Botafogo. E aí, torcedor do Botafogo? Vitor, Cuesta e Igor Rabelo. Botafogo aí, né? Já trouxe o Felipe Sampaio e a gente crê que o Botafogo ainda precisa justamente de um zagueiro que chegue ali e que venha a impor respeito. Qual é a sua opinião? Deixe a sua opinião nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para nós. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E não se esqueça, torcedor botafoguense, Inscreva-se em nosso canal. Dê seu like.